Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de last day, o vídeo de hoje tá espetacular Porque galera, nós vamos falar aqui dessa área nova que vai sair Que Fih já deixou escapar Na verdade, até divulgou no Facebook deles Um vídeo, porra, qualidade zero né galera Qualidade zero, que Fih, pelo amor de Deus Traz um vídeo Full HD aí pra gente, beleza? Vou botar aqui pra rolar aqui galera E depois a gente vai conversar sobre isso daí ó Flu, isso daqui significa chão, tá galera? Significa chão Então piso, isso daqui vai ser o piso do andar 4, tá galera? Olha isso daí ó galera Tem uma máquina aqui, tem um computadorzinho aqui Tem mais um armário aqui Ali dentro Não sei o que que tem ó, repara aí ó galera Que, pô, quando chega ali ó Ó, aqui tá chão 4, piso 4, beleza galera? Então nós estamos chegando quase no final do bunker, tá? Que vai até o quinto andar E cara, vai ser da hora Será que sai agora sábado? Será que sai aí Hoje, sexta-feira, tá galera? Vamos ver, vamos ver Pode ser que sim Pode ser que não, tá? Mas vamos lá, vamos lá galera Deixa a opinião de vocês aí Que vocês acham É, a Kifi tá mostrando muitas coisas pra gente aí Tipo que O canil Aí tem a floresta De carvalho aí Como o nosso camarada gringo Proplay trouxe ontem, né galera? É, pra quem não tem moto Vai poder utilizar a floresta de carvalho de boa Isso eu achei interessante Achei da hora mesmo Vai ajudar demais Quem não tem moto ali Poder farmar aqueles troncos lá Inclusive nesse vídeo aqui, tá galera? Nossa gameplay vai ser farmando É, aquela área lá Nível 2 só Não vamos na 3 não Porque a gente precisa de toro de carvalho Pra gente poder fazer a nossa A fortaleza, tá galera? Que eu tenho um demorado Pra trazer pra vocês aí Mas tem que trazer logo, tá? Então eu tô esperançoso aí Tomara que venha logo agora Na próxima atualização Aqui desse Final de semana aí, né? Tudo indica que seja Final de semana Porque a atualização Do personagem feminino Só foi pra implementar Uma coisinha diferente, tá? Mas que não seja aquela A atualização Que a gente tá esperando, né? Uma nova área Tipo o bunker do quarto andar Que que deve ter aí Pra gente esperando Pra gente aí, tá galera? Tem um caixote aqui Vamos ver, galera Vamos ver, vamos ver Então vamos partir Pra nossa gameplay aqui E vocês vão deixando Comentrar o que vocês acharam aí Desse vídeo É... Esse vídeo Mal feito aí Pra caraca Da que fi, tá galera? Então vamos partir Pra nossa gameplay aqui E vamos todo mundo junto aí Brotar o like Então galera Chegamos aqui, ó galera Olha o que eu tô levando aí, ó Beleza? Vocês terem uma ideia aí E vamos partir pra lá, galera Vamos partir pra lá Vamos partir pra lá Essa parada aqui Nunca vai sair, cara Nunca vai sair Vai ficar de enfeite aqui mesmo Vamos nessa daqui, tá galera? Vamos botar um correr aqui 55 Vamos gastar combustível não Beleza? Vamos com tudo, galera Vamos com tudo que... Aqui era a nossa base aqui, tá galera? A nossa base Quem tá ligado, né? A gente pode utilizar Várias bases aqui De boot aqui De boa, tá galera? De boa pra gente poder... Caraca, longe, né galera? Ficar tranquilo aqui Quero farmar bastante Toro de Carvalho Que a gente precisa, tá galera? Tô vindo aqui Com uma roupa comum Beleza? Uma roupa comum aqui E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Só mais que a gente Precita fria aqui, né galera? Vamos colocar um entrar aqui E a cobra vai fumar agora, galera Vai fumar agora Que a gente vai no objetivo aqui De farmar muito... Muita tora de Carvalho, cara Eu vou fazer a estratégia aqui Que o tubarão sempre gosta de fazer Tá galera, ó Ó, já veio um verdinho pra cá Ó galera, já veio um verdinho pra cá Show Já veio mais aqui Que isso, moleque? Eles mesmo... Que isso, que isso, que isso? Rapaz! Olha isso! Rapaz, os caras tão caras de... Travou aqui, galera Quando ele é cuspindo a gente Rapaz, os caras tão caras de pescoço, galera Que que é isso? Vamos pegando aqui, ó Vamos pegar Ih, tá travando o bagulho aqui, hein galera Tá travando o bagulho aqui, hein Porra, esse jogo tá zoado, cara Esse jogo tá zoado aqui Tá zoando com a cara do tubarão, galera Ó Vamos ver aqui, vamos ver aqui Porra, tem que ter corrigiante Tem que ter atualização de correção aí, ô Kifi Pelo amor de Deus, né Pelo amor de Deus Essa vai ser aqui a estratégia aqui do tuba, tá Caraca, veio os verdinhos todinho de uma vez, cara Todos eles querendo prejudicar a gente Ó, galera, ó A estratégia é essa daqui, ó Vem aqui com o papai aqui Vocês vão se ligando aí O que que a gente vai fazer, hein, galera Vamos pegar só as árvores das laterais, tá, galera Só as árvores das laterais aqui Valeu? Quem estiver começando no jogo aí, ó Quem ainda não... Não estiver ligado nas paradas, galera Então vai se ligando aí, ó Beleza? Por que eu tô te passando esse bisu pra vocês? Porque é o seguinte, tá, galera Vai vir atualização aí Você não tem moto Vai poder utilizar essa área aqui, tá, galera Então Vocês ficam espertos aí Ó, ó É o Luba, é o Luba É o Luba A gente sapeca numa porrada só, tá, galera Uma porrada só, beleza Vamos lá Vamos no miudinho ali, ó Vamos ver se a gente não vai atrair aquele bicho lá, galera Vamos ver Ó Sapeca aí Tranquilamente aí, ó Depois a gente vai ver quantas toras que a gente tem aqui O certo seria a gente até se alimentar dali, tá, galera Não vacilar com... Não vacilar com essa parada aqui Vamos comer rapidinho aqui, galera Vamos comer duas carnes secas aqui Beleza, show de bola Eu acho que nem precisava de duas, tá Mas vamos lá, vamos lá Vamos na beiradinha aqui, tá, galera Não entra muito pra lá Como eu fiz, não, tá, galera Vocês vão ter a floresta Pra farmar de boa, tá, galera De boa mesmo Eu vou em duas Ó Mais aqui, ó Sempre pela beiradinha Tá vendo aí como é fácil, galera Ó, tá vindo ali, ó O verdinho ali, ó Beleza Vamos lá Vamos lá Tá, peca aí Arrebenta Caraca, ó Olha onde eu joguei o braço desse otário, malandro Olha onde eu joguei o braço desse otário Ha, 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 moleque Show, show, galera Show Aí dessa daqui Farmar muito isso daqui, beleza Nossa paradinha aqui tá Já tá indo pro Beleléu E vamos lá, vamos lá Vou ficar o dia todo farmando isso aqui, tá, galera Vou gravar aqui Quando encerrar nosso vídeo aqui Das 10, 11 minutos aqui O que eu faço? Eu encerro aqui Opa, tem duas Caraca, tem três ali, galera Tem três, ó Tem três Tranquilão aí, ó Beleza Que nós já matamos o verdinho pra caraca Então é de boa, tá, galera E reparando, galera Que essa daqui É a nível 2, tá Se você tiver uma moto É de boa aqui, cara Ó, 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 ó Mete o pé pra cá Ih, ela Aí não Aí não Aí não Não Cai aí, parceiro Tinha que arrancar o cucurucu dele, mano É pra ficar esperto Tinha que arrancar o cucurucu dele Vamos lá, vamos lá Vamos comer essa frutinha dele aqui Beleza, show Jogar pra lá, jogar pra lá Não quero essas paradas aqui Esse pano aqui Beleza, show A roupa a gente pega, né A gente não sabe o que pode ter na frente aí, né, galera Não sabe o que a gente pode encontrar na frente Vamos lá O cara safado aí, porra Vem querer sacanear a gente Galera Deixa no comentário aí Se vocês estão gostando da série de Gurinsoul Porque tá complicado Não tá dando views, pessoal O que tá acontecendo? Dá uma moral pro tubo aí Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Beleza? Olha isso, galera Muito fácil farmar, cara O problema é vocês ficarem fazendo a machadinha Beleza? Ó Vamos lá pegar a nossa motoca aqui Ó, galera Quantos anos nós farmamos ali, ó Porra, na hora que nós saímos ali Agora nós vamos pra três, tá? A três é a mais carne de pescoço Porque A gente já tá sujo aqui Tem evento do vendedor Eu não vou Vamos aqui na três aqui, ó Vamos botar um correio aqui Vamos lá rapidão aqui, tá, galera? Vocês verem como funciona aí Vou dar uma volta olímpica aqui Junto com vocês aqui Pra gente arrebentar, beleza? Vamos lá, vamos lá Brota o like aí, galera Arrebenta no like, valeu? Conta com o apoio de todo mundo aí, valeu? E vamos lá, vamos lá A gente tem que ir no miudinho aqui, cara Tem que vir um verdinho de cada vez, cara Ó Vemos na mesma posição, tá, galera? Vemos na mesma posição Ó Tá aqui pertinho aqui da gente, aqui, ó Porra O que que eu fui fazer na moto? É aqui, ó, galera, ó Pertinho Já vamos pegando logo aqui Já pegamos dezesseis, tá, galera? Muito fácil mesmo Aquela minha conta Eu tenho que trazer vídeo Aquela minha conta Do nível baixo lá, né, galera? Que eu não trouxe, né? Vamos lá, vamos lá Vamos só pegando Tem direito aqui, galera, ó Muito fácil, galera Muito fácil Você que não tem moto Não farmou ainda Tora de Carvalho Vai ficar fácil, galera Vai ficar fácil, beleza? Vamos lá, vamos lá Já era, galera Já era Já era Rapaz Tá demorando muito Pra bater nesses puto, cara O que que tá acontecendo, tuba? O que que tá acontecendo, Facão? Facão é mais rápido Facão é mais rápido Belida, show Vamos lá Vamos pegar logo esse Esse, essa parada aqui, ó Não, não, não Não quero aquela porra Daquele zambirão Que, pô, chato pra caraca Vamos quebrar aí, galera Vamos quebrar aí rapidão, hein, galera? Olha a velocidade que eu tô farmando Ih, veio ele Veio ele Ontem que meteu o pé, galera Ontem que meteu o pé Mas vocês se ligaram na estratégia Estratégia essa daí, cara Quem tá full Quem tá muito tempo no jogo Já sabe Que eu já trouxe várias vezes Como fazer isso, beleza? Mas você que tá começando, galera Segue essa parada aí Vai liberar o mapa aí, beleza? Então eu conto com o apoio de vocês aí Brotando o like, valeu? Tamo junto Abração Fui